O que seriam os cinco pilares da juventude? São características necessárias e fundamentais para que o seu paciente tenha jovialidade. Não necessariamente estarão associados com beleza, ajudam na simetrização e também na associação com o rosto mais jovem que é associado com beleza. Então, o primeiro desses pilares está muito relacionado com a odontologia tradicional e versa sobre a dimensão vertical. Quando nós falamos de dimensão vertical, nós sabemos que é a dimensão que nós temos que ter entre os terços faciais. Então, a dimensão que eu tenho de pontos a pontos dos três terços faciais, superior, médio e inferior. Nós temos que ter a proporcionalidade entre esses três terços, superior, médio e inferior. E, principalmente, o terço inferior que está relacionado com os dentes, nós precisamos ter a dimensão vertical dessa região preservada. Quando nós temos uma dimensão vertical não preservada, com perda dental ou perda na altura de oclusão, nós temos imediatamente envelhecimento. Quando nós temos essa região diminuída, nós temos suco nasogeniano pronunciado, coxins de gordura sem estrutura e relação direta com envelhecimento.